Eu não vou ter pena desse irmão Povementa, 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 Povementa Já mudeu o fulmo, meu letão Antes que eu fosse com o talento, show frequente, você percebendo Bate uma trota, essa puta safada, aquele jatada de leite na cara Peraí, 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 peraí Toma Só de quebrada, cárbora, não sobe, dela senta Sequência de vapor, na tia que ela não vai aberta Tu pode te esconder que uma hora eu vou te achar e eu vou te voar Que eu vou te voar Passa com o mundo a primeira vez Taca, 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 taca E bola, lente, e bola, lente, e bola, lente Passa com o mundo a primeira vez Vou te levar pro beco do beco, cê não escapa Vai levar uma sarrada Pra levar uma sarrada E se você passar O Guilherme te pega Vem novinha Sarrada Pereira É pra quem é novinha Quando o grave bate Ela fica à vontade Mostra a habilidade Quando o grave bate Ela fica à vontade Mostra a habilidade Que tem um bom Grave bate Ela fica à vontade Peraí, peraí, peraí Toma Dói de quebrada, cárbora Não sobe e dela senta Sequência de vapo Na tia que ela não vai aberta Tu pode te esconder Que uma hora eu vou te achar E eu vou te voar Que eu vou te voar Novinha, eu quero te ver contente Pode dançar Quando o grave bate, bate A gata quer jogar Vai começar, vai começar Quando o grave bate, bate Bate, bate Bate, bate Bate, bate A gata quer jogar Mais autista, sua piranha Tapa na bunda, meu pede Gosto que me xinga Isso me acanha Gosto que dá capa Me chamando de piranha Sou piranha assim, mas só em cima Da fotinha Fora do avatinho Outra postura de pão Me apaixonei Quero te ver com a hora Tapa na bunda, meu pede A todos os meus pede Tapa na bunda E pego Tapa na bunda Tapa na bunda Outra postura de pão Tapa na bunda Tapa na bunda Tapa na bunda